O Rivaldo, mano, como que briga Segura o Rivaldo aí que eu quero ver Segura, mano Salve, salve, rapaziada Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mais um conteúdo de FIFA 23 pra vocês aqui E hoje vamos falar desse cara aqui Rivaldão da massa Isso mesmo, rapaziada Saiu o DME do Rivaldo alguns dias atrás já E eu estou trazendo esse review pra vocês hoje aqui Jogamos o AWL Fizemos uma live de 36 horas E o Rivaldo fez parte dessa live Muito top aí Cara, testamos a carta do Rivaldo E eu vou trazer pra vocês tudo que eu achei Os lances deles Como a gente faz de prática no nosso review aí E eu espero que vocês gostem, beleza? Se você chegou até aqui, já deixa esse like Se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com os amigos E também aciona o sininho pra você não perder nenhuma das nossas notificações, beleza? Eu também faço live no Twitch Twitch.tv Barra danilanderrantefarias Vou deixar na descrição do vídeo O link da nossa página Quem puder dar aquela força Segue a gente lá E vamos que vamos Boa pro vídeo Porque alguém interessa Rivaldão da massa Vale a pena ou não vale? Bom, pessoal O Rivaldo, como vocês sabem No Fifinha Não tem nenhuma carta que era usável Por quê? Ele tinha 4 de fintas Mas ele tinha 2 de perna ruim Uma cartinha do Rivaldo Que era muito, mas muito ruim E todos nós sabemos que o Rivaldo jogou muita bola na vida real, né? Então A Iezinha soltou essa carta aqui do Rivaldo 93 A cartinha do Fute Icon do Fute E foi bem legal Ela não é muito barata Mas, cara Tirando em conta Que tá chegando já no final do FIFA E aí No final do FIFA Geral A galera É o que eu falei com o pessoal da live Geral gosta de montar time temático Muitas das pessoas montam Só time brasileiro A galera, às vezes, quer montar Só francês Montar time Realmente time temático, mano E a gente vai montar o time BR E nós vamos lembrar do Rivaldo Pô, poderia ter feito aquela carta do Rivaldo e não fiz O Rivaldo é usável O Rivaldo é bom O Rivaldo não é Eu testei o Rivaldo E posso falar com vocês Com propriedade Eu achei a cartinha do Rivaldo Uma cartinha muito legal E ela me surpreendeu muito em campo Principalmente por esse motivo aqui, ó Como vocês podem ver aqui O Rivaldo, ele é média baixa 4 de finta e 5 de perna ruim Mas, cara Eu jogando com ele Eu não senti diferença nesse média baixa Teve vários lances Que, tipo assim Eu nem mandei passar Ele já corria se posicionando Pra poder fazer a jogada Então Me chamou muita atenção Se a gente for olhar pro outro lado, cara Temos o Ronaldo Cascão 94 Que é média média E tu joga com ele E parece que ele não é média média Então O Rivaldo, ele é meio troll Nesse média baixa aqui Na minha opinião E ele faz PE, ME Faz meio campista E faz SA Então Ele joga pela ponta esquerda Ainda tem como se centralizar Ele de meio Na formação Então muito fácil de link Além de ser brasileiro Galera, ele vem com aceleração E um pique muito legal 8,9 de 90 Então Ele é bem rápido Muito, muito boa A aceleração dele aí A finalização dele Ele vem com um posicionamento de ataque 92 Só que eu falei pra vocês Ele é média baixa Mas quando eu precisei Ele se posicionou muito bem Um dos motivos Desse posicionamento de ataque dele Ser bem alto Ele tem a finalização de 90 Cara, faz muito gol Muito difícil perder gol Cara, cara, cara com ele Finaliza muito bem A força do chute dele 95 Chute de longe 95 Ele vem com volei 93 E pênaltis 89 Então a parte de finalização dele Muito, mas muito ok Os passes, galera Ele vem com a visão 89 Legal Cruzamento 90 Cobrança de falta 93 Passe curto 90 O lançamento dele aí Deixou a desejar um pouquinho 85 O rival Todo mundo sabe, mano Era um maestro em campo Lançava muito bem a bola Mas tá ok 95 de curva Na condução aqui Ele tem 91 de agilidade Então muito top Ele tem um equilíbrio de 80 Deixou a desejar um pouquinho Mas a reação de 94 Controle de bola 95 Condução 93 E fria 93 Compensam muito Em game, cara Eu achei o rival do muito bom Ele é forte Rápido e finaliza bem Cara, ele tromba Ele tem uma força de 82 Mas nem parece ser Só 82 Os jogadores trombam nele Às vezes Ele passa que nem vê Ele tem uma impulsão de 76 Tem um folio de 86 Força de 82 E acumulatividade de 63 Danilo, tu achou o do rival? Fiz vários jogos com o Rivaldo Fizemos o WL inteiro Em duas contas com ele Que senti muita diferença nele, cara Principalmente por Pela força Como eu disse pra vocês Ele não é um jogador baixo É um jogador mais alto um pouco Como vocês podem ver aqui O Rivaldo tem 1,86 Ele é ágil pra caramba, mano Tem hora que eu precisei girar ele Pô O cara não pegaria a bola dele A finalização dele é muito boa O chute muito bom É o que eu falei O média baixa Deixa a gente um pouco com o pé atrás Mas se a gente for olhar Por outro lado, galera É um DME Como eu falei pra vocês De um Icon brasileiro Que a gente não vai ter como Comprar no FIFA Um Icon que Se a gente for comprar no game A perna ruim dele é horrorosa Ele não dá pra jogar Com 2 perna ruim do Rivaldo E esse aqui tá com 5 de perna ruim Tá com 4 de fintas Então muito boa, cara Pra galera ainda que Vai chegar lá na frente Vai ter muita forragem sobrando Pra falar Pô, poderia ter feito o Rivaldo Então, na minha opinião Vale muito a pena fazer o Rivaldo Vai chegar mais pra frente do FIFA E vamos chegar a montar time temático Vamos montar um time BR A galera vai ter Cascão A galera vai ter Jairzinho Vai ter vários jogadores E vai lembrar Pô, que ia ter o Rivaldo aqui E não tem Então, não deixa passar, rapaziada Se diverte com os jogadores do Fifinha O Fifinha já tá quase no final Então, na minha opinião Vale muito a pena O valor do Rivaldo hoje Pra fazer ele em DME A galera tá custando 1.576.000 No PS e no Xbox E no PC Mais um pouquinho 1.637.000 A Danilo é muita grana Rapaziada Com esses swaps Que tão saindo aí Melhoria de login diário 80 a mais Cara, farmar o Rivaldo Vocês conseguem fazer esse Rivaldo De graça, mano Sendo, galera Ainda tem bastante tempo Pra gente fazer ele Temos aqui 87 dias Então, rapaziada Na minha opinião Vale muito a pena Não deixa passar o Rivaldo, não Eu vou deixar alguns lances Pra vocês agora Espero que curtam Se curtiu, galera Deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo Com os amigos Deixa aquela moral Pra gente aí, rapaziada Que ajuda demais Tem o DME do Pedri E vamos estar trazendo reviews Direto pra vocês aí E eu quero saber de você Curtiu, Rivaldo? Fez? Não fez? Se arrependeu? Vambora Tamo junto E até a próxima Ui Mano Vocês não vê a gente Chutando de qualquer maneira, mano Obrigado Não vê, mano Olha o Rivaldo de novo Jotanero disse Alan Scherer Parece que vai ser a CBC Igual Tem uma galera Que eu conheço de São Paulo Que trocou a Vivo Pela Team, mano De São Paulo Porque a Vivo Tava com a rota ruim Toma do Rivaldo aí, cara Toma do Rivaldo aí No Time Toma do Rivaldo No Time 3-1 Tô usando ele de meia 4-2-2-2 Botei ele De ponta aberta também Tá ligado? Sempre aberto, mano Não coloquei ele no ataque Não testei Mas ele rende no ataque também, tá? Ó o Rivaldo, mano Como que briga Segura o Rivaldo aí Que eu quero ver Segura, mano Agora que eu vou empatar, galera Vambora, Cruyff Ó o Rivaldo Ó o Rivaldo Vamo, Rivaldo É isso, Rivaldão Vem comigo, pô Deixa eu te falar Quanto que o Rush tá Mano, o Rivaldo Ele é bom, velho Pra caralho, mano Porra Olha esse giro do Rivaldo, velho Mano, esse Rivaldo Deve chegar muito de atacante Olha aí Fala do Omi, velho Da canhotinha do Omi Fala 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 Obrigado.